O Rio Pequeno Vai arrastando Olhas mortas E saudade Como o sol De muitas tardes Ilusões E desenganos Usando Vales Chapadões E pantanais Bebedouros De guardais Branco espelho Tiroar O seu roteiro Não tem volta Só tem rida Pra afindar A sua vida Na amplidão Azul do mar Meus e o amigo São iguais Nas nossas águas Também tem um rio de mágoa A correr dentro de mim Cruzando na alma Campos secos E deserto Cada vez Vendo mais perto Oceano Do meu fim Meus e o amigo Nascesse Junto à colina Era o fio D'água Divina E cresceu Tão lentamente Margem 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 Jumbo E flores Passarinhos Multicolores Seguiram Vossa corrente Margem Tiozinho Amigo Quantas vezes Assistiu A senos De quem partiu Encontro Dos que chegaram Foi testemunha De muitas juras De amor Quantas lágrimas Animais de dor, suas águas carregaram. Meu tio amigo, sobre a areia do remanso, Animais em seu descanso, ali vem matar a sede. As borboletas, em suas margens montou, E depois alegres voam, na pridão dos campos verdes. A brisa encrespa, o seu rosto de menino, Como o mais terno e divino, beijo da mãe natureza. Lindas paisagens, madrugadas coloridas, Encontros e despedidas, Seguem vossa correnteza.